Fala aí galera, beleza? Com o melhor vocês mais um vídeo, estou de volta com Disney Infinity Episódio número 3 aqui do Monster University Universidade dos Monstros Bom galera, no último episódio a gente fez um monte de missão aqui na Federal dos Monstros Tem ainda algumas, que nem esse carinha aqui Mas, enquanto eu não gravava, eu resolvi procurar aquelas flâmulas galera Vocês estão lembrados das flâmulas? Ai, eu não consigo subir aqui Então galera, eu coletei 19 de 20 e achei a última e queria mostrar pra vocês pegando a última né E vamos ver o que acontece Então, pô, peguei todas Uou, alguma coisa Balão de Lodo Federal Olha, que legal galera, eu passei de nível Olha, ganhei muito ponto de nível Ganhei mil de moeda e ganhei um negócio pra usar na Toy Box Caraca galera, é muito prêmio que eu ganhei Nossa, eu curti isso aqui, mano É, agora eu tenho que subir lá de novo Ai meu Deus, como que eu subo mesmo? Acho que é aqui Aqui eu subo Ai Ah, pronto Sou muito subidor Exato Vou subir de novo e falar com aquele bichito roxo Que é muito estranho It's very bizarre Agora sobe aqui Isso mesmo, mais ou menos Aqui Beleza, agora pega um impulso aqui Ai meu Deus Ae, vamos falar com esse bicho A única coisa mais feia que os estudantes da Federal do Medo São as estátuas de gargla em seus prédios Embrulhas com papel de higiene que mostra a Federal do Medo O que pensamos nela Então, pegar aqui Ai, deixa eu encaixar aqui Beleza Vamos lá, a gente tem que pegar essas estátuas aqui Oh São seis estátuas Então tem um ali também Será que chega ali? Não, não chega nem ferrando Ai, ai, ai Vamos pra cá Cadê a estátua? Cadê a estátua? Vem essa estátua de lixo aqui É a Universidade dos Monstros Oh Beleza Tem mais estátua pra cá Também não chega, né É Não rola, não rola Vai ter que subir aqui na marra Aqui, pega Ai, droga Vai ter que subir aqui Não vai dar o ângulo, eu acho Ai Pronto Aqui Venha Uou Foi Beleza Cadê a outra? Cadê? Vem essa tozinha Opa, vamos já embrulhá-la Cadê? Ah, é outra está lá longe Nossa Deixa eu pular aqui Ui, deu Assustar esses bichos Pegar o dinheiro Sobe, sobe, sobe Pegar minha arma de papel higiênico Ah, daqui não acerta? Como assim? Impossível Oh yeah E cadê a última? Nossa, a última Nossa, está muito longe A última Como que a gente sobe ali? Como que a gente sobe aqui? Ah, vamos descobrir Aqui Ah, aqui tem coisa Ru, ru, ru Beleza Cadê a estátua aqui? Ai, não Eu caí Meu Deus Ah, não Aqui dá pra subir também Uou O cara é muito prodígio Agora Bro Sobe o cano Agora sim dá E Uou Estou concluída Yes Uhul É, a gente está atrás Um pouquinho Bastante Mais abelhos Ah, esse carinha aqui O infiltrado amarelo Vou falar com ele Eita, o que é isso aí? O que é isso? A Federal do Medo Não parece muito fã Da nossa presença No campus deles Mas isso não vai impedir De decorá-los, certo? Mande uns papéis gênicos Nas árvores Ah, então a gente tem que Tacar papéis gênicos Nas árvores E aí Aqueles guardinhas me veem E quem se ferra Sou eu, né? Ai, que beleza Uh Eu, guardinha Já me viu? Você já me viu, cara? Ai, não Esse cara é muito chato Bate nele Não, bate nele, Sully Bate Bate nele, Sully Isso é muito ruim Ai, o Sully é muito ruim, velho Nossa, isso é muito Esses caras são muito chatos, galera Não dá, mano Olha lá Eu fui preso Que saco, mano Vou sair aqui Por essa janela Tem que ir bem cautelosamente Pra esses viados Não me verem Tem que dar susto neles, né? Ai, me viram aonde? Ai, me viram? Dá a volta Dá a volta, Sully Do seu lado Foge Ele ainda tá atrás de mim? Ele tá atrás de mim Foge Só por causa disso Eu já vou aproveitar Fazer aqui Fazer aqui Ai, não Vai, atira Ai Põe Deu Missão concluída Dei um olé no cara lá Gostoso Onde que tem mais missão? Missão, missão Opa Missão Vamos falar aqui com esse cara Esses estudantes da Federal do Mendes Estão parecendo um tanto suspeitos Acho que você deve sustentar algum deles Vocês sabem Peço de algum Ah, atendi Então tem que assustar os caras Vamos assustar O que tal assustar um pouquinho vocês? Tem gente aqui Vou dar um boo neles aqui Cadê? Ai, droga Ai, não funcionou Ae, dinheiro Dinheiro Boa Ih, cadê esse cara aí? Ai, caraca Galera, não sei se vocês estão escutando Mas tem um motoqueiro Viado aqui na minha rua Fazendo uns barulhão E Esgueiramente Vou chegando perto dele Uou Assustei Haha Ah, ele não é o único? Tem mais? Ai, beleza Então Ali Ali está a nossa próxima vítima Ai, desculpa Eu derrubei você Você é da Federal do Mendes Lixo Ai Esgueiramente 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 Uou Missão concluída Ah Beleza Tem mais missão Se não tiver mais missão Acho que a gente pode ir embora Voltar pra Universidade dos Monstros Porque, galera Lembra que aquele Ted e o Red Foram capturados? Então A gente tinha que ver Onde que eles foram, né? Olha Consegui Ah Balão de lodo Federal do Medo Balão carregado de lodo Vou comprar Comprei Comprei Da hora E aqui Deixa eu pegar a nossa bike Beleza Cadê a bike Isso Ai Quebrei a bike Sou muito pato Ah, entendi Quando a gente conseguiu todos os itens lá A gente Sua entrega chegou Entrega chegou Entrega chegou aonde? Putz O carteiro foi entregar lá Na Universidade dos Monstros Eu tô aqui Ah, então O balão de lodo Que a gente conseguiu Com as flâmulas Entregou lá Então deixa eu ir pra Universidade dos Monstros Que tá Tem que salvar o Ted e o Red lá Vamos ver o que o ovo acha disso lá O 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 Muito devagar Galera Olha só Vamos Sully Vai rápido Meu filho Universidade dos Monstros E aí Voltamos aqui E aí O que tem aqui Vamos conversar com esse cara aqui Vamos fazer a missão desse cara Vamos Pode me ajudar a encontrar minhas cartas de susto Um desses caras da Federa do Medo esbarrou em mim E fez com que elas escapassem da minha pasta Nossa, então a gente vai ter que pegar cartinhas Ai meu Deus, galera Aqui tem uma carta Bom, então Ele esbarrou E subiu no prédio Ah Mas faz sentido isso, viu Aqui tem mais uma Agora Uai Uou E a última tá aqui E O cara Conseguiu Oh yeah Uhul Monster University Detona Onde que tem mais missão Aquilo é uma missão? Pum Ah, aqui nosso pacote Que chegou do correio lá Vamos abrir aqui Oh yeah Balão de lodo Vamos ver como que a gente equipa esse aqui É, não Vou ficar usando o nosso mesmo O que que tem O que que é aqui? É um desafio Ó, um desafio aqui, ó Vamos ver esse desafio aqui Desafio de colecionador Iniciar o desafio Uau, uau Ih, tem que pegar as bolas lá, galera Aquele mesmo tipo de desafio Gol Vamos, Sully Assuste Sub Uou, uou Fantástico Fantástico Sobe, meu filho Isso Seis Sete Oito Nove Não Pula Pula Isso Não Quase lá Onze Doze Oh yeah, oh yeah, oh yeah Consegui Carregando o que, filho? Yes Dinheiro Venha, dinheiro Venha Você conseguiu Tem o nível médio agora, não tem? Cadê o nível médio? Quero jogar nesse nível médio Ah, não tem nível médio mesmo? Aê, apareceu Nível médio, né, galera Tem que fazer o difícil também Vamos lá Nossa, tem que ficar 25, galera Coisa pra caramba, viu? Vamos lá, Sully Assusta Vamos lá, sobe aqui Sobe Isso Pega mais um Vamos lá, pulando Nossa, pensava que eu não ia conseguir Não, não Não quero isso aqui, não Ai, ai, ai Dá licença, por favor Isso, obrigado Doze Bom, é isso que a gente conseguiu do de uma vez Agora é só vir aqui E beleza Beleza, beleza, beleza Beleza, beleza Ai, não Não O que eu fiz, galera? Ai, ai Acho que eu não vou conseguir Não Eu caguei, eu caguei Não Sobe, sobe mais Sobe mais Ai Nossa, galera Nossa Será que eu consigo 20, 21 22 23 24 E 25 Uou, 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 uou Consegui Bem, 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 bem Oh yeah Cadê o dinheiro? Cadê Isso mesmo Dinheiro Tudo pra mim Beleza Agora é modo difícil aqui Cadê o difícil? Difícil Desafio iniciado É, deve ser 35 35 35 bolas, acho Será? Esse é o objetivo 50 Caraca, galera Bola pra caramba Meu Deus Não consigo pegar tudo isso Fantástico É muita bola Parece ótimo Sobe aqui Beleza 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 Tamo indo mais rápido nessa Licença Ai, bati um pouquinho Tudo bem Pula aqui Pula 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 Dessa vez Dessa vez Eu não errei Vamos lá Tamo bem Tamo bem Vamos ver A gente conseguiu ir Faltando um minuto Chegar naquela 25 22 23 25 Conseguimos 15 Segundos Peguei Aqui Pula Pra direita Ai Fantástico Uou Uou Não, acho que eu tenho que descer Isso Desci Tá certo Uou 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 Ih, aproveitei e peguei um item Aí sobe Pega e desce Nossa, galera Muito pró Olha quanto dinheiro que a gente pegou, galera Uou Conseguimos bem fácil esse Uou Beleza O que vamos fazer agora Tem ali missãozinha pra fazer Vamos andando Sully Ali, esse carinha azul ali Olha o Dom aqui Opa, Dom Fala com esse cara Páscoa, você veículo através dos portões Pra completar o desafio Que portões? Que portões? Deixa eu ver Hum Chamaram a bike Cadê minha bike? Isso Beleza Eita Ah, é tipo uma corrida Olha que da hora, galera Ai, eu errei o caminho Beleza Oh, que da hora Eu curti isso aqui, ó Uou Ai Uou Beleza O que tem mais aqui? Ai, não Eu errei Que isso Caraca, galera Então no meio de uma missão O ovo chegou pra gente E começou a falar Seu ovo é um lixo mesmo Pera aí Parece que quando Terry e Terry sumiram Parece que os caras da Federal dos Monstros invadiram aqui E começaram a vandalizar tudo Ah, mas não na minha escola Vou mostrar pra eles quem que manda aqui Ai Eu errei o caminho Olha, essa bicicleta é muito ruim Então disse que precisa falar com você Beleza Pra cá 13 Falta Tá, tá, tá Tá indo Beleza 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 16 Uou 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 Pegando velocidade Uou 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 Ai, caí Beleza O que fazer agora Vamos ver aqui O Dom precisa falar com a gente Ai, caraca Muita Olha, tem bastante cara aqui Deixa eu falar com esse cara aqui O que que é isso aqui Oita Que isso Alguns babacas da Federal do Mendo Federal Alguns dos nossos dentes E usarem logo deles Ah, tem que mudar a roupa dos caras De novo Aquele mesmo tipo de missão Oi, amigo Vamos mudar você aqui Pegar Deixa eu jogar aqui Deixa eu ver aqui Ai, que da hora Tamanho pequeno Sem acessório Como que faz aqui? Como tiro o acessório Beleza Pronto Um já foi Opa Acho que falta mais um Vamos lá Deixa eu ver se mais um Ah, esses caras Estão fatalizando aí Nessa escola Que isso Vai se ferrar Prepare-se para pulverizar Com a arma de paintball Pregue peças Com tintas E impressione seus amigos Já na loja de brinquedos Oh, galera A gente chegou perto do Dom Foi como se a gente estivesse falando com ele Tá, mas Entendi A gente não vai falar com ele ainda Parece que a gente tem um novo item Arma de paintball Bem legal isso aqui Mas eu tenho que ainda Acabar essa missão aqui Sim, esse aqui Fur E agora Mãos vazias E beleza Sair Missão concluída Monster University Detona E agora vamos aqui Abrir a nossa loja de brinquedo Que tal a gente comprar A nossa arma de paintball Oh, yeah Vamos só pegar A nossa encomenda lá Olha lá O carteiro Tá chegando Ah Ah Carteiro Uh Vomita 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 Seu entrega chegou Muito da hora isso aí, galera Olha a baba dele Nossa Oh, yeah Arma de paintball Uh Galera Vocês ainda não vão ver a missão usando arma de paintball Porque Esse episódio vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe aí o seu like Seu favorito Lembrando que todo episódio aqui de Monster University Vai ser todo dia às 8 horas, ok? Então Não percam o resto da série Então é isso Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau